Time onde joga o astro Tom Brady, o New England Patriots, de futebol americano, está avaliado em 3,2 bilhões de dólares. Divulgação próximo de completar 41 anos, Tom Brady falou pela primeira vez sobre a aposentadoria, em entrevista à apresentadora o Prowley Frey. O quarterback dos New England Patriots é considerado o melhor jogador de todos os tempos do futebol americano. O corpo está começando a ceder e estou falhando lançamentos que antes eram praticamente impossíveis de errar, explicou Tom Brady, que começou a carreira em 2000. Apesar de falar sobre o tema, Brady não definiu quando a aposentadoria vai acontecer. E ressaltou o amor pelos três filhos, dois com a modelo Gisele Bundchen e um de um relacionamento anterior. Desde que eu ainda esteja amando o esporte, jogar, treinar, a preparação e eu esteja disposto a arcar com o comprometimento, vou continuar. Mas há outras coisas acontecendo na minha vida também. Eu tenho três crianças que eu amo, e eu não quero ser um pai que não está levando suas crianças para os jogos delas. Eu acho que meus filhos trouxeram uma grande perspectiva na minha vida, porque crianças apenas desejam atenção. É melhor você estar lá e estar disponível para elas, ou caso contrário elas vão olhar para trás e pensar papai não se importava tanto. Leia mais, confirmado a identidade de brasileiro que assediu a Rússia em videoartigo, uma educação e preconceito, o pior do Brasil na Rússia é parte da torcida.